A vida ganhou uma guerra A paz já foi a falência Acabou-se a segurança Só se fala em violência O povo está se matando Na batalha do terrorismo Cada dia eu faço a mais Que nos leva ao aviso Esse é o resumo da situação Falta carinho, falta união Volta refeito como um irmão Volta amor no semelhante Conta Deus no coração Ninguém ajuda ninguém Hoje é cada um na sua O honesto vive preso Malandro solto nas ruas Não se vê fraternidade Na justiça ninguém fala O bandido leva o dinheiro Quem trabalha é papá Esse é o resumo da situação Falta carinho, falta união Falta respeito como um irmão Falta amor no semelhante Falta Deus no coração Esse é o resumo da situação Falta carinho, falta união Falta respeito como um irmão Falta amor no semelhante Falta Deus no coração Falta amor no semelhante Legenda Adriana Zanotto